Boa noite, galerinha. Tudo bem? Quanto tempo? Primeiro exame de qualificação da UERJ passou. Nós fizemos vários vídeos da obra da Marina Colossanti e agora a gente vai começar a trabalhar a obra do segundo exame de qualificação, que vem a ser Ota d'água, uma tragédia brasileira, do Chico Buarque de Holanda e do Paulo Pontes, não é isso? Bom, essa obra que já começa fazendo uma intertextualidade com o mito de Medéia, com a história lá, com a narrativa de Medéia, lá da Grécia antiga, não é isso? E eles vão fazer aí uma adaptação da história, da narrativa da Medéia e trazer essa narrativa para o Brasil. O livro é de 1973, período ali da ditadura militar, correto? E a obra vai ter um formato diferente. Se na primeira prova, no primeiro exame de qualificação, a UERJ optou pelos contos e micro-contos de Marina Colossanti, agora ela vai fazer a opção por uma obra que, na verdade, é uma dramaturgia, na verdade é uma peça, é um texto escrito para ser apresentado, apresentado no teatro, apresentado, pode ter havido ali uma intenção também de ser apresentado no cinema, até porque essa obra, ela ganha várias versões e é uma obra que permanentemente está em cartaz, né? Mas ela foi criada originalmente para ser uma peça a ser apresentada e num período crítico da história brasileira, que é o período da ditadura militar no Brasil, correto? Bom, dito isso, o que nós precisamos entender? É uma obra também atemporal, porque a gente pode pensar lá o Brasil dos anos 70, mas a gente pode também pensar o Brasil de hoje perfeitamente com um jogo ali de personagens que existem na narrativa. Então, o subtítulo da obra é uma tragédia brasileira, por isso a gente pode pensar o Brasil lá dos anos 70 e tentar sempre transportar para cá, para o século XXI e, sobretudo, a segunda década do século XXI, que é essa década que está se encerrando e a gente pode tentar fazer essa aproximação. O que eu acho que, pelo padrão de prova da UERJ, é isso que eles vão cobrar, né? Eles não iam pegar um texto tão atual, né? Uma narrativa tão atual e deixar de cobrar essa correlação aí entre o tempo de produção da obra e o presente, né? O nosso presente aqui, né? Esse tempo que se esvai, certo? Bom, como que é forjada aí essa obra, né? Você tem os personagens principais, né? São Jazão e Joana, certo? Joana seria aí a nossa adaptação, o nosso abrasileiramento da Medéia, correto? O Jazão tem o mesmo nome do personagem do Jazão, lá da narrativa grega do Eurípides, né? O autor de Medéia, correto? Como que é, de uma forma geral, esse é um primeiro vídeo, né? Essa narrativa. Joana é 14 anos mais velha do que Jazão, correto? E Joana vai ter um relacionamento com o Jazão e vai fazê-lo homem, né? Essa ideia de fazer um menino homem. Esse casal, né? O nosso casal protagonista, eles vão ter dois filhos e a narrativa começa no momento em que o Jazão abandona Joana e os filhos para ter uma relação com a filha do homem mais poderoso do local, correto? Bom, como todo texto literário, ele conversa com outros textos, nós temos aí uma aproximação possível, né? Quando a gente começa a fazer a literatura, conversar com a literatura, esse ambiente em que Jazão e Joana moram, que seria ali um... Para trazer, né? Para a nossa linguagem de hoje, seria uma espécie de pombal, né? Esses apartamentos que ficam no subúrbio, afastados da cidade, onde os trabalhadores, né? Sugam, usam todo o seu sustento para poder pagar a sua moradia e, no final, quase sempre, nunca eles conseguem, né? Pagar aí a sua casa própria, correto? Esse vai ser o ambiente. O ambiente no qual, né? O futuro sogro, eu já vou antecipar a narrativa, o futuro sogro do Jazão é o dono, né? Desses apartamentos populares, né? Ele é uma espécie ali de bichiro, né? De manutendu e dono também do próprio condomínio, correto? E o Jazão vai se aproximar dele, sobretudo, né, claro, da filha dele, né? E vai largar a Joana e os dois filhos. Então, a narrativa, ela começa assim, a Joana sendo abandonada, os vizinhos comentando. Nós vamos falar muito da estrutura do texto, né? Os vizinhos, eles têm um papel secundário, mas um papel fundamental, ao passo que nos informa da história regressa de Jazão e Joana. A questão da fofoca vai ser muito importante para que nós, leitores, sejamos informados da história de Joana e Jazão, que é a história central. É a história de abandono, traição, né? A Joana é uma personagem interessantíssima, né? Ela tem os dois filhos, é uma batalhadora, fez o seu homem, perdeu o seu homem. É uma mulher ligada às religiões africanas, né? Acusada pelo creonte, né? Pelo sogro do Jazão, de macumbeira. A palavra macumba aí tem uma importância no sentido de acusação, correto? E nós vamos perceber todas essas dinâmicas na narrativa. Então, esse é só um vídeo de apresentação. Tá bom, galerinha? Boa noite e saudade aí de todos. Boa noite e saudade aí de todos.